Só Deus sabe o que vai ser De mim depois daquele triste adeus Quando é dor, tristeza vem Meu bem, recorto os carinhos seus Quem tem amor distante sobrou-se e chora Nasci na tela um e me lembrei agora Meu bem, está distante sofrendo também Lembra aquele dia lá na estação Meu bem quase chorando e apertou a mão Fui triste a despedida e eu chorei também Eu já fui tão feliz Mas o destino separou nós dois Quando é dor, tristeza vem Meu bem, recorto os carinhos seus Quem tem amor distante sobrou-se e chora Passei naquela mão e me lembrei agora Meu bem, está distante sofrendo também Lembra aquele dia lá na estação Meu bem quase chorando e acendo a mão Foi triste a despedida e eu chorei também Eu já fui tão feliz Mas o destino separou-se e chora Mas o destino separou-se e chora Quando é dor, tristeza vem Meu bem, recorto os carinhos seus Quem tem amor distante sobrou-se e chora Quem tem amor distante sobrou-se e chora Passei naquela rua e me lembrei agora Meu bem, está distante sofrendo também Lembra aquele dia lá na estação Meu bem quase chorando e acendo a mão Foi triste a despedida e eu chorei também Foi triste a despedida e eu chorei também Quem tem amor distante sobrou-se e chora Passei naquela rua e me lembrei agora Meu bem, está distante sofrendo também Lembra aquele dia lá na estação Meu bem quase chorando e acendo a mão Foi triste a despedida e eu chorei também Um abraço a turma legal de Afogada e Gazeira A minha terra natal e o contato para shows 081-838-1399 E aqui em São Paulo 220-83-30 Falar com o Anjinho dos Teclados Ou a minha empresária Bernadette